Deixar o passarinho, se é galo de campina ou azulão, observar os pardais, observar o dia, observar o sol nascer. Colocar o passarinho em um lugar adequado, se o passarinho é arisco, quanto mais próximo de pessoas ficar, mais ele vai se adaptar, mas demora mais abrir canto. Quanto mais ele ficar em um ambiente que tenha pouca frequência de gente, vai abrir canto mais rápido, mas demora mais amassar. Mas um bom manejo facilita, um bom manejo com criação de oportunidade, o passarinho ele sente desejo de abrir canto, porque o passarinho nasceu para cantar. A base de um bom manejo, banho de sol, banho de sol, cedinho, gaiola limpa, bebedouro limpo, lavado, alga saudável, uma empoleração adequada, gaiola adequada para a ave, cada ave tem um tamanho adequado para a sua gaiola. Bons passeios também contribuem para o passarinho abricanto. Fazer o prego do passarinho. Criar situações para o passarinho foguear, como por exemplo... Fala meus amigos, tudo bom? Deus abençoe sua vida, Deus abençoe sua casa, que Deus abençoe sua família, tá bom? Galera, vamos fazer o passarinho cantar de forma natural. Vamos fazer o passarinho cantar de uma forma que não fique estressado e que não desgaste você, como criador. Vamos falar um pouquinho aqui sobre isso. E cada um tem seu manejo. Quer dizer que cada criador deve respeitar a opinião de cada criador. Certo? Embora as coisas não aconteçam como... Mas a gente precisa esclarecer alguns assuntos, pelo menos na minha opinião. Gente, a primeira coisa que o criador, ele deve ter em mente, independentemente daquilo que ele cria. Para fazer o passarinho cantar, o passarinho precisa estar bem alimentado. Ninguém vem a me dizer aqui, ah, porque eu conheço o passarinho de fulano, que só come alpista e canta muito. Então, preste atenção comigo, um passarinho desse, se ele fosse bem alimentado, o que é que esse passarinho não produzia? Hum? O que é que esse passarinho não faria dentro de uma gaiola? Então, fazer o passarinho cantar exige muito mais aquilo que o criador imagina. Na minha opinião, a primeira coisa que deve ser feita para fazer um passarinho abricanto é alimentação. Alimentação, alimentação é a base. O criador, ele deve se preocupar primeiro com a alimentação, fornecer uma boa alimentação para os passarinhos. Olha, eu estou aqui ao lado. Esse azulãozinho está com seis meses de vida. Se essa muda demorar mais um pouco, ele fica azul, viu? Isso aqui não é porque o passarinho nasceu em ambiente doméstico. Isso é um ponto. Mas não é o fator principal. O fator principal é a alimentação que eu ofereço para esse passarinho. Esse passarinho, ele come uma boa alimentação, uma alimentação diversificada, uma alimentação de qualidade. Eu procuro fornecer para as minhas aves uma alimentação de qualidade. Eu uso a ração super top. Está dando as suas notas aí. Então, a base é a alimentação. Sim, Rosnaldo. A base é a alimentação. Depois, paciência. Depois é paciência. Se você é um cara estressado, se você é um cara que quer que seu passarinho faça igual o do amigo faz. Se você é um cara que perturba o passarinho. Gente, mudar o passarinho de ambiente todos os dias, isso é perturbar a ave. É a mesma coisa do indivíduo estar morando de aluguel e todos os dias o dono chega lá e despeja ele. Ele pega tudo que tem, bota em cima do caminhão e vai morar em outra casa. De repente, o dono chega lá, perde a casa de novo. O cara bota tudo que tem em cima de um carro, passa para outra casa. Assim é a ave, gente. Quando você vir mudando a ave de prédio. Então, a gente falou de alimentação, a gente falou de paciência. Agora, vamos falar de manejo. Mas o bom manejo facilita. Um bom manejo com criação de oportunidade. O passarinho, ele sente desejo de abrir canto. Porque o passarinho nasceu para cantar. A base de um bom manejo. Banho de sol. Banho de sol. Cedinho. Gaiola limpa. Bebedouro limpo, lavado, alga saudável. Uma empoleração adequada. Gaiola adequada para a ave. Cada ave tem um tamanho adequado para a sua gaiola. Bons passeios também contribuem para o passarinho abricanto. Fazer o prego do passarinho. Criar situações para o passarinho foguear. Como, por exemplo, deixar o passarinho, se é galo de campino ou azulão. Observar os pardais. Observar o dia. Observar o sol nascer. Colocar o passarinho em um lugar adequado. Se o passarinho é arisco. Quanto mais próximo de pessoas ficar, mais ele vai se adaptar, mas demora mais abrir canto. Quanto mais ele ficar em um ambiente que tenha pouca frequência de gente, vai abrir canto mais rápido, mas demora mais amansar. Então, tu escolhe aí o jeito que tu quer fazer baseado no teu passarinho e no tempo que você tem. Porque não adianta que eu dizer o manejo pelo fato de eu ter tempo e você não ter tempo. Então, tu escolhe o manejo baseado no teu tempo. Oferecer petisco para a ave facilita o passarinho a cantar. Como, por exemplo, oferecer giló. Giló eu forneço todos os dias, só não forneço quando é caro. Pepino. O pepino, gente, também facilita o passarinho ficar empolgado para campo. O passarinho para cantar tem que estar feliz. O passarinho não pode cantar triste. Oferecer milho verde, se toras, torinha de milho e oferece para o seu passarinho. Facilita ele a cantar. Verduras verdes escuras, como, por exemplo, a couve, você pode oferecer para a sua ave. Você pode oferecer também o chuchu para a sua ave, a maçã para a sua ave. Você pode oferecer o xeréu de milho para a sua ave. Feijão verde para a sua ave. Você pode oferecer também o pimentão para a sua ave. É muito importante. Você pode oferecer tenebrio para a sua ave. Muito importante você oferecer tenebrio. Você não pode esquecer de fornecer para o seu passarinho grite mineral. Gente, é de suma importância. Cálcio. Você não pode deixar de oferecer para a sua ave. Chamar o passarinho pelo nome, tratando-se de galo de campina, é muito importante para que o galo de campina já vá se acostumando com a sua voz. Já vá se acostumando com a sua dicção. Então, se o passarinho é arisco, estralar o dedo para ele vai fazer bem. Se o passarinho ainda é novo, estralar o dedo pode fazer mal. Então, gente, isso somado com doses de paciência diária, vai facilitar a sua ave cantar e você vai ficar entusiasmado. E a ave vai se sentir mais confiante. Passarinho para cantar precisa ter confiança no ambiente e no dono. Valeu! Se você ainda não é inscrito no canal e deseja acompanhar nosso conteúdo diário, inscreve-se no nosso canal. Deixe aí a sua opinião. Deixe aí o teu joinha. Compartilhe o vídeo com o amigo. Valeu!